Mas quando a bola voltou a rolar, o Papão não perdeu tempo e mandou a primeira bola para a rede. Ele, Nicolas, o Cavani da Amazônia, começou a temporada em grande estilo. Infiltrou na área, aproveitou o cruzamento de Jean Dias e fez o primeiro gol do Paysandu no Parazão 2024.